a gente tem que fazer né olha lá saindo outra parte do portão agora vou pôr no prumo e fazer a caixaria não é olha lá aqui ta o areia aqui desde cedo olha o tanto que ele fez ó rasgou ali aqui só isso fez ta desde cedo ai tem ai tudo deixa ver vai um pouquinho só ali só um pedacinho vai cabra tá bari já cabra tá bari tá bari tá bari pronto para a tela nery prontinho prontinho fala alguma coisa ai como foi seu dia hoje ali foi bom foi bom né foi ótimo ótimo beleza então vamos a luta agora dormir descansar para amanhã toma um banho primeiro né toma um banho primeiro né se tiver água né não vai dar em casa tem no poço tem no poço não fala não tem como tá bari 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 não vai dar tá bari tá bari tá bari Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Nós estamos dia 5 do 3, 2015 de março, então aqui está vazando a laje, não é? Então nós vamos pôr essa lona por baixo, como vocês podem ver, tem que ser colorida, não pode ser preta, porque a preta ela é furada, não é? Então não adianta nada, tem que ser colorida, e aí nós vamos pôr a grada em cima e vamos concretar, e vocês vão ver, para unir as peças aqui, que o plástico é 4 metros de largura, não é? Então não dá, tem que emendar, para emendar vamos fazer como? Então vou pôr o silicone, certo, o silicone, como vocês podem ver aqui, ó, vai ser o silicone, e vou pôr aqui o plástico para emendar aqui, certo, fazer essa emenda aqui, e assim prosseguir até lá para fazer essa emenda com silicone, certo? Vamos lá então, aí o concreto. São 10 horas e 34 minutos, 10 e 34. Aqui estou, fazer dessa forma, fazer o baldrama embaixo, não é? Uma sapata corrida, então temos essa viga aí de laje, não é? Essas vigas são de laje, vigotas, então vou atravessar uma lá no pé da parede, e vou encher de concreto, aí está, está aí a lona, correto? A lona para não transmitir umidade para o barranco, e o barranco transmitir umidade para as paredes, subir a umidade, como vocês podem ver, essa pata de 80 por 40, certo, 80 por 40, aí as colunas que vêm subindo é 10 por 10, e aí lá vem, lá vem a vigota lá no fundão lá, eu vou fazer dessa forma, já vem o calona, e vigando ela. Está lá o Frávio, está o Ari e está o Lucas, estão lá já batendo concreto, enquanto um vai preparando a armação aqui para encher, não é? São 10 de 35, dia 4 do 6, 4 do 6, 4 do 6, 2015. Isso aqui é prova real. E nós queremos saber que eles estão trabalhando hoje, que estão trabalhando hoje? Não, todos os dias a gente filmou, tem três canais no YouTube lá para ajudar o povo, o povo do mundo, do mundo em geral. Vou já, só um minutinho, e assim ficamos. Deus, se eu sim, inscreva-se no nosso canal e esteja com nós. Estamos aí mostrando tudo de bom para vocês e cada vez renovando o nosso trabalho. Que tudo há soluções e há soluções cada vez melhores. Obrigado, fica com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.